O software permite que qualquer nação esteja sempre no top da tecnologia, não há obsolescência programada. Nós podemos estar trabalhando com aquilo que tem de mais moderno no Brasil, na África do Sul, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa. Nós temos acesso aos códigos que foram finalizados no dia de hoje e por isso podemos evoluir. O governo brasileiro tem um esforço grande no portal do software público, onde nós temos lá a disponibilização de muitas soluções de governo eletrônico. E é claro que o Conselho é para estimular, para fazer esse debate, para permitir que a gente saia daqui com um conjunto de tarefas. É uma etapa de apresentação, uma etapa de mostrar tudo o que está se fazendo, mostrar as possibilidades de caminho, mas é uma etapa, porque o nosso principal objetivo é sair daqui com uma agenda de possíveis trabalhos conjuntos, de possíveis realizações não só no mundo da tecnologia, mas nesse mundo da prestação de serviço ao povo brasileiro e, evidentemente, com os nossos parceiros a toda a sociedade mundial. Por mais que isso possa parecer um pouco de gigantismo eufemírico da nossa parte, mas o software livre, o ministro está dizendo aqui que é coisa de gaúcho, mas eu aprofundei muito o meu conhecimento do software livre no Paraná, portanto, eu posso dividir com o ministro aqui esse mesmo conceito. Mas essa ideia, ela é uma ideia que ao mesmo tempo é generosa, ela nos obriga a essa reflexão de como é que a gente se relaciona com as outras pessoas. É isso, essa etapa que a gente quer realizar no Concede, é uma etapa que vai nos colocar uma lista de tarefas, mas uma lista de tarefas compartilhada, uma lista de tarefas que faremos juntos e que vamos evoluir de forma conjunta. É uma satisfação a gente poder estar aqui também, tanto com os nossos parceiros da África do Sul e procuramos, além de homenagear o país, homenagear essa grande figura que é o Mandela e que a gente espera rápida recuperação do Mandela, que vem acontecendo. A gente quer que isso aconteça o mais rápido possível porque simboliza toda essa lógica de que a luta vale a pena, que lutar vale a pena, que por mais distante que possa parecer o nosso desejo, a realização das nossas tarefas, nós não podemos abandoná-la. E nós estamos, no nosso país, num processo de construção de uma nação mais robusta, de uma nação que possa incluir as pessoas e nós temos a certeza que com a tecnologia da informação livre e aberta, nós teremos a possibilidade de incluir muito mais gente do que se nós fizéssemos uma opção pelo proprietário, pelo fechado. Mesmo com o software livre, nós temos as nossas dificuldades. O mundo demonstrou que tem lá os seus backdoor, mas como é software livre, nós podemos ir lá e desligar, diferente de outras soluções, da linhas, como a Ana Mourinho citou aqui, que nós não temos esse poder de desligar. Essa ideia, quer dizer, o conhecimento é a principal ferramenta e não os códigos, a tecnologia que está ali desenvolvido. Quero, por fim, mencionar que esse acordo que estamos fazendo com a Antel, que é a transferência de conhecimento do Expresso, do Expresso V3, que é a nossa solução de correio e agenda, ferramenta de comunicação, como web conferência, videoconferência, videochamada, que é uma solução totalmente em software livre, colocada na sua versão V3 agora nas tecnologias de nuvem e a Antel fará isso para o povo do nosso vizinho país aqui, que é o Uruguai.